E aí galera, beleza? Pedrinho veio aqui de novo, prometo para meus inscritos, que verdade que esse é o último vídeo que eu vou falar sobre esse assunto que nem eu suporto mais. Então vamos lá, eu estou aqui com direita tréplica, por quê? Porque eu não ia fazer mais vídeo falando sobre esse assunto, cara, mas eu fico indignado com a malcriação, a boca suja, palavrões horríveis e a falta de categoria desses funcionários do Correio que cara, eu falei duas coisas que foi pilantra e pilantrinha, cara, eu fui massacrado com muito palavrão, muita coisa deselegante e eu vou explicar o porquê que eu acho que eles estão errados em falar assim com qualquer pessoa, não é só com o Pedrinho não, porque é uma categoria ralé que fala essas coisas, beleza? xingar uma pessoa por besteira, que é ironia, que aqui está lá no canal, comédia, está entendendo que comédia é humor, cara, humorista, humorismo é assim, você brinca com a situação para fazer a pessoa rir e dar desgraça, beleza? Então, já vou pedir para quem não é inscrito se inscrever no canal, até você, funcionário do Correio, pode se inscrever no meu canal que eu vou agradecer demais, beleza? E vou responder todo mundo com educação, como eu fiz, não destratei ninguém, não xinguei ninguém, conversei com quem quis conversar e até mudei a opinião de muita pessoa, beleza? Que estava no começo com raiva de mim e depois ficou sem a raiva, passou, beleza? Então vamos lá, primeiro ponto que Pedrinho veio aqui explicar, cara, ironia, comédia é assim mesmo, cara, você não pode levar o pé da letra. Eu não falei nada demais, eu não citei nomes, eu não falei, ah, carteira Joana Dark de Motezuma, vai botar cangai em João Antônio de Motezuma, eu não falei nada disso, eu brinquei, que poderia acontecer, porque se você me mostrar uma empresa no mudo e não haja traição entre os funcionários, eu paro esse canal hoje, eu acabo com esse canal hoje, porque hoje em dia cangai é bichinho dessas paradas, só faz destruir casamento, beleza? Então, primeiro ponto, Pedrinho não mentiu, e eu não citei nome de ninguém para estar todo mundo dodóizinho, será que a carapuça serviu? Muita mulher achou horripilante essa situação, por quê? Quem não deve não teme. Segundo, cara, outro ponto polêmico nessa situação, o salário que eu falei, que era de 7 mil reais, cara, eu não menti, o cara da agência do Correio mentirou se ele mentiu, mas eu provei, está ali, eu deixei na descrição, vai de 1.700 para iniciante até mais de 9 mil e cacetada. Aí o cara, depois que eu mostrei isso, aí o cara falou, ah, mas aí é chefe, cara, eu não falei que era carteira que ganhava esse valor, está entendendo? Eu não falei que era carteira. Segundo, vale refeição, todo mundo ficou indignado, cara, bicho, o salário mínimo é nem mil reais, tem gente que ganha 1.100 de vale refeição nos Correios, é um direito adquirido, não estou dizendo que não é, tem gente que ganha, é mentira de Pedrinho? Não, o Pedrinho falou a verdade. Outra coisa, o Vale Cultura, não interessa se é 1 real ou é 50 mil reais, eu estou pouco me lixando, eu não tenho Vale Cultura, eu estou falando que eu li e que eu vi que é verdade, tanto é que muita gente fala, ah, mas é 50 conto. Abre mão, filho, para não perder o emprego, ué, abre mão para não ser privatizado, já que é tão pouco, abre mão do Vale Peru aí, Vale Peru, bicho, mas eu quero falar, ah, mas um peru, o que é que tem que dar um peru? Bicho, custou, eu não estou inventando, pode botar na internet aí, quanto custou o Vale Peru dos Correios? 117 milhões de reais, custou o Vale Peru dos Correios, se tem roubo no meio, com certeza, que peru caro é esse, não é peru de ouro? Para custar 117 milhões de reais? Complicado, não mentir, falei a verdade. Outra coisa que todo mundo ficou chateado com o Pedrinho, porque o Pedrinho falou que era férias remuneradas. Cara, se você não está trabalhando, você está de férias, se você vai receber, você está de férias. O Pedrinho não mentiu, porque se você não está trabalhando, você, bicho, aí o cara fala, ah, mas eu estou de greve, é um direito tal, 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 porra, direito é? Como é direito nosso? Receber a encomenda sem estar amassada, o carteiro sair para entrega e entregar a encomenda, não falar que não tem, bicho, você deixa 8 filhos, 2 mulheres, 4 meninos, vizinhos, todo mundo alerta para receber a encomenda. Aí o carteiro sai para entrega, tu fica, chega roendo as unhas, bicho, estou feliz demais, vai chegar a me encomenda, aí o cara fala, não tinha ninguém para receber, você sabendo que tem mais de 250 pessoas na tua casa para receber. Isso magoa. Mas ninguém vai lá jogar uma pedra no, o carteiro vai no outro dia com aquela cara sonsa, o cara recebe. O que aconteceu? Ah, não sei, deve ter sido ele no sistema. Aí, o cara fala, ah, mas isso é uma vez, cara, comigo aconteceu várias vezes. Fala aí nos comentários quantas vezes aconteceu com você essa situação de ter gente em casa e os funcionários de correr dizer que não tem. Outra situação que eu acho incrível que acontece, fala aí funcionário de correr, explica para a gente aí, como é que a encomenda, sai para a entrega, 5 minutos, 10 minutos depois, entrega cancelada. Me explica aí, para onde vai o celular, notebook, videogame que some ali nos correios. O cara não consegue levar um videogame dentro do bolso. Me explica aí para onde vai funcionário de correr. Ou eu estou inventando. Me explica aí porque chega lá, está cheio de vídeo na internet aí, você jogando caixa, estourando caixa no chão. Então, você está entendendo? Me explica aí. A gente está inventando, você está distribuindo a encomenda. Eu mesmo recebi várias encomendas, eu tenho um vídeo aqui para provar. Amassada, molhada, quebrada. Nem por isso eu vou lá chegar o carteiro. Porque eu não sei quem foi que quebrou. Beleza? Então, vamos lá, me explica aí, seu carteiro. Aquela moça da bicicleta ou vários outros aí, que pegou aquele monte de boleto que a gente ia pagar e rasgou para não entregar e economizar pedalada. Me explica aí, funcionário do Correio. Isso é correto? Isso é o certo? Outra cozinha aí, funcionário. Para não ficar um vídeo de 4, 5 horas. Me explica aí, funcionário do Correio. Me explica aí porque você atende tão mal no CDD. Você chega lá, parece que você está pedindo um favor, um direito seu. Eu cansei, tem até vídeo meu aí, cliente discutindo com funcionário. Está entendendo? Super agressivo, ninguém tem culpa. Cara, aí vocês falam, ah, porque a gente estudou e fez concurso. Cara, estudou e fez concurso para carregar uma bolsa cheia de envelope dentro, cara. Não é desmerecer. Cara, não precisava de concurso para ser carteiro, bicho. Para ser carteiro, qualquer pessoa pode ser. Pegar uma bolsa, botar nas costas, cheio de envelope. Pegar uma lixa de endereço, sair e entregar. Você não vai fazer uma cirurgia de câncer. Você vai entregar um pedaço de papel, uma caixinha, bicho. Está entendendo? Para você querer falar, eu estudei, você deve ser um ignorante. Cara, eu fiz três faculdades. Beleza? Não importa o que o senhor era servente e perdeu na faculdade. Mas eu fiz três faculdades. Beleza? Então, para de se valengloriar por causa do concurso que você estudou e acha que por que você estudou, você está para além, para a vida toda. Isso não é verdade. Você não é o dono do Correio. Você é um funcionário. É isso que tem que acabar. Eu não quero que acabe salário alto. Eu não quero que acabe nada. Eu quero só que acabe estabilidade. Para fazer vocês dar valor e se empenhar e não estar fugindo do trabalho. Entendeu? Porque eu com esse funcionário do Correio aí, que está encostado, está encostado por coisa ridícula. Beleza? Então, é isso o desabafo de Pedrinho. Vou pedir agora para lembrar para a galera que realmente é inscrita do canal. Amanhã vai ter a live do sorteio, só para quem é inscrito. Beleza? Eu já falei o que eu queria falar. Pedrinho mostrou aí para a galera que não mentiu. Tudo que eu falei está aí para quem quiser ver. Os valores do salário eu peguei na internet, no próprio site do Correio. Beleza? Agradeço mais quem ficou até o final. Fui! E aí Obrigado.